Boa tarde a todas, boa tarde a todos, obrigada pela vossa presença, obrigada por terem vindo assim em grande número, estamos muito, muito felizes. Nós vamos fazer três duplas aqui na mesa. Primeiro, a sessão de boas-vindas e de apresentação pela doutora Teresa Fragoso, presidente da Comissão para a Igualdade de Género, pela professora Adriana Vian, presidente do Conselho Científico do Centro de Estudos Sociais. Depois eu e o Tiago vamos explicar o que foi este projeto EcoX e depois vamos ter connosco o testemunho de professores e professoras das escolas onde este projeto aconteceu. E para economizarmos tempo, passo já a palavra à professora Adriana Vian para iniciar esta sessão de lançamento do nosso manual e da apresentação da campanha europeia do projeto. Obrigada. Eu venho só dar as boas-vindas em nome do Centro de Estudos Sociais. Quero agradecer a presença de todos e todas. Fico muito contente, em particular, porque tem tanta nota jovem aqui presente, porque é para vós, em particular, que nós, enquanto Centro de Estudos Sociais, trabalha. Aqui o SES, a vertente de estudos feministas sobre mulheres e de género é muito forte, é uma área de investigação muito forte. Estas três designações são diversas, tanto do ponto de vista político como epistemológico, mas na prática, os termos são usados de uma forma que é equivalente. Nós somos bastante plurais, temos diversas linhas de investigação e diversos posicionamentos que são diversos. Não há um pensamento feminista único, não há feminismo, mas feminismos. O que o projeto da Tatiana, o projeto que é coordenado pela Tatiana de Trás, que é singular e que é uma das vertentes do SES e que, neste caso, a Tatiana é a referência dessa vertente, é justamente o estudo sobre as masculinidades. O estudo, e não só o estudo, como Sabais e como nós vamos ver. O que é também singular deste programa, deste projeto, mas que está enquadrado nas práticas de investigação e políticas do SES, é justamente esta ligação entre investigação e a ação. A investigação não é para ficar fechada nas faculdades, ou não é para ficar fechada nos centros, nos pequenos grupos fechados, mas para, implica transformação social. Aqui, o que nós estudamos, implica transformação social. E este manual, que hoje aqui é apresentado, é justamente um exemplo dessa nossa forma de estar na investigação e na transformação. Eu quero dar os parabéns à Tatiana e ao grupo de Tatiana. Quero dar também os parabéns ao Tiago, porque hoje é um trabalho que é particularmente dele. Só que gostaria de fazer um reparo sobre este manual. este manual, este manual, que eu não conheço, que é conhecer, com certeza que é um instrumento muito útil para professores e professoras de trabalhar com as pessoas mais jovens. Era importante que fosse mesmo usado, quem cá está, o U. Era importante que fosse alargado ao corpo docente das escolas, porque isto tem de ter impacto. As transformações são lentas e complexas, mas têm de ter impacto. Eu estou a lembrar, por exemplo, da existência dos manuais para a igualdade de género, nos quais a SIC também está envolvida, que há para o ensino básico e secundário, para todos os níveis do ensino básico e secundário, e que são desconhecidos da maioria dos professores e professores. E, portanto, era importante que essa ferramenta, que vós, que aqui estáis, partilhasseis com os vossos colegas esta ferramenta, de forma que nós possamos trabalhar nesta transformação das masculinidades e das feminilidades para relações mais equilibradas e afetos também mais equilibrados. A Comissão para a Igualdade de Género é a nossa parceira neste projeto, tal como a Secretaria de Estado, a Cidadania e a Igualdade, e, portanto, connosco hoje temos a doutora Teresa Fragoso e pedimos-lhe umas palavras sobre esta parceria e sobre este projeto. Obrigada. Eu vejo que estão aqui, muitas pessoas jovens, e se não me levasse a mal, eu sentava-me aqui porque gostava de lhes ver as caras. Leva mal no sentido de que fico um bocadinho de costas. Muito bem, obrigada. Porque vejo também algumas outras caras conhecidas, mais e menos jovens, mas acho que o trabalho deste manual é essencialmente para as pessoas jovens e, portanto, com cá tantas hoje, que eu gostava de vos conhecer um bocadinho melhor, agora isto seja assim muito rápido. E, se calhar, antes de me dirigir a vocês, bom, faço assim aquele momento mais formal, institucional, os cumprimentos a todas as pessoas que cá estão hoje. Dar, sem sombra de dúvida, os parabéns ao projeto, aos resultados, ao trabalho destas duas pessoas, em particular a Tatiana Moura e o Tiago Bonino, com o apoio do SES, com a parceria com o ProMundo e do qual, assim que tem todo o orgulho e empenho em também ser parceira. E agradecer-vos estarem aqui esta noite e poderem também apresentar-vos o trabalho que foram fazendo ao nível das escolas e o que é que se pretende que este resultado, este manual, possa vir a alcançar no futuro. Mas, passados estes cumprimentos, gostava de vos fazer a pergunta, elas mais jovens que estão mais atrás, se fazem ideia o que é a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género? Alguém faz ideia o que é que possa ser a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género? Não é por isso. Pois, eu calculei, porque sei que eu quis fazer a pergunta, senão eu ia começar aqui a falar muitas coisas e as pessoas nem sabem o que é que é este organismo. Imaginem assim, o Ministério da Educação tem a Direção-Geral da Educação, é uma Direção-Geral que tem as políticas de educação, decídios manuais, para as escolas, etc. A Presidência do Conselho de Ministros, que é, digamos, o Ministério do Primeiro-Ministro, tem uma Direção-Geral que se chama Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que tem por missão promover políticas públicas para a igualdade entre mulheres e homens, para combater o combate à discriminação por razão de orientação sexual, identidade, género ou características sexuais, e neste contexto também combater a violência doméstica, a violência contra as mulheres e o tráfico de seres humanos. Muitas vezes também as mulheres são mais afetadas porque têm situações de maior vulnerabilidade, maior pobreza, dificuldade no acesso ao emprego e, portanto, estão mais vulneráveis a situações de risco, quer de violência doméstica, violência contra as meninas, quer de tráfico de seres humanos. E, portanto, há este organismo público e com quem é que nós trabalhamos? Nós desenhamos as políticas e depois trabalhamos com os outros ministérios, nós trabalhamos com o Ministério da Educação, por exemplo, falava a professora dos guiões de educação para a cidadania, nós temos materiais que já fizemos há alguns anos e que capacitamos os docentes e os docentes ao nível do pré-escolar, o primeiro, o segundo, o terceiro ciclo e também do secundário, para saberem abordar estes temas que vocês aqui tiveram a colaborar no espaço escolar, no contexto das aulas ou em projetos complementares às aulas regulares. E trabalhamos, como eu dizia, por exemplo, com o Ministério da Educação, mas também trabalhamos com o Ministério da Administração Interna, às forças de segurança, às polícias, capacitar as forças de segurança para saber lidar com os casos de violência doméstica ou contra as mulheres, por exemplo. Com o Ministério da Justiça, que é quem depois implementa a legislação. No caso do próprio Ministério da Administração Interna, com o CERF, os serviços estrangeiros e fronteiras para os casos de tráfico de seres humanos. Portanto, esta comissão, que está na presidência do Conselho de Ministros, depois tem que trabalhar com os outros ministérios para garantir que a igualdade e a não discriminação é realizada e efetivada por todos os ministérios que têm responsabilidade. Por outro lado, também trabalhamos com as autarquias, porque nós temos que estar por todo o território, a igualdade, quer-se por todo o país. E, portanto, trabalhamos muito estreitamente com as autarquias. E também trabalhamos de forma muito estreita com as universidades, onde se faz a investigação, onde se produzem, a partir de projetos e outras iniciativas, instrumentos úteis, como este manual, com as próprias escolas. Nós também trabalhamos muito diretamente com as escolas. E também trabalhamos muito com as ONGs, como é o caso da Pão Mundo. Porquê que eu estou a dizer tudo isto? Nós existimos, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade já existe há 42 anos. Alguém já ouviu falar da Maria de Lourdes Fintasilgo? A Maria de Lourdes Fintasilgo foi a primeira e única mulher de Primeira-Ministra em Portugal até hoje. E, portanto, pela mão dela, ela era uma mulher, numa altura onde havia poucas mulheres na política, que se destacava naturalmente, e era uma mulher de garra, porque senão, no meio de só de homens, dificilmente ela teria tido a capacidade de se afirmar, não é? E era claramente uma pessoa que pensava de forma inovadora. Ela, na altura, ela trabalhou com a Unesco, Nações Unidas, e fez um trabalho muito importante e desenvolveu, no final dos anos 80, desenvolveu um relatório que se chamava Cuidar o Futuro. E quando nós olhamos hoje, já ouviram falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Toda a gente já ouviu falar. Quando nós olhamos hoje para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e olhámos para o relatório da Maria de Lourdes Fintasilgo, nos anos, finais dos anos 80, ela era extremamente inovadora, porque ela falava dos mesmos assuntos, das questões ambientais, da articulação entre as pequenas aldeias e as grandes cidades, a economia e a economia do Cuidar. Ou seja, a economia não pode ser só as indústrias, o capitalismo, onde é que param as pessoas no meio disto tudo, onde é que param o ambiente no meio disto tudo, o desenvolvimento humano e social. A Maria de Lourdes Fintasilgo era esta pessoa visionária, foi a Primeira Ministra e foi a primeira Presidente desta Comissão, em 1977. E desde a primeira hora que nós trabalhámos com a Sociedade Civil, a Comissão para a Igualdade trabalhar, trabalhava com a Sociedade Civil. E, portanto, o resultado deste manual que aqui fazemos hoje, o lançamento, é extraordinário por vermos 42 anos depois, com estas parcerias que são essenciais, porque se for só um organismo ou só uma escola ou só uma universidade, não conseguimos chegar tão longe, não conseguimos chegar às pessoas de todo o país. Então, são estas parcerias tão ricas que nos últimos 42 anos fizeram com que um tema que era absolutamente lateral, ninguém falava destas coisas, igualdade entre mulheres e homens. Ou então, nos últimos 20 anos, já não é preciso falar igualdade, já é igualdade. Mas cada vez que vamos escavando um bocadinho mais e tendo mais informação e vendo os dados, percebemos que, afinal, isto tem muitas camadas e que ainda não temos igualdade. E eu tenho a certeza que vocês a seguir vão apresentar os vossos trabalhos. O resultado de toda esta reflexão vos deu a conhecer melhor a realidade, até nas escolas e nas vossas idades, como é que é a relação entre os rapazes e as raparigas e de que forma é que são vividos no dia a dia, as vossas liberdades e as limitações que estas ideias do que é ser homem e o que é ser mulher nos incutem, não é? Portanto, esta é a nossa missão e acho que estamos de parabéns e o lançamento deste manual está de parabéns por isso, porque é um projeto que agrega todos estes parceiros e que consegue, convosco, chegar mais longe. E eu não queria deixar de dar esta nota. Aproveitando que tenho aqui não só os jovens, mas também outras pessoas, acho que também vale a pena sublinhar que este trabalho que aqui estamos a fazer vem no seguimento de compromissos internacionais que Portugal assume e, depois, cumpre-se. Não assume só porque sim, é porque acredita e quer cumprir. Desde logo, compromissos ao nível das Nações Unidas. Para vocês terem uma ideia, em 1980, Portugal ratificou uma Convenção das Nações Unidas que se chama a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. E, portanto, já nessa altura, em 1980, e a Convenção é de 79, foi aprovada nas Nações Unidas em 79. Portanto, Portugal foi dos primeiros países a ratificar. Estávamos e estamos na linha da frente em termos de compromisso pela igualdade entre mulheres e homens em Portugal. E, portanto, esta Convenção veio alertar para uma série de necessidades e, ao longo destes últimos 40 anos, este ano 2020 faz 40 anos desta Convenção, temos vindo a trilhar o caminho de a implementar os vários artigos. Ele é como uma espécie de lei de base para a igualdade a nível das Nações Unidas. Portanto, Portugal tem este compromisso e toda a nossa legislação depois é adaptada no sentido de cumprir este grande compromisso, esta grande Convenção. Mas, mais recentemente, pronto, as Nações Unidas é todo o mundo, mas depois temos ao nível da Europa várias organizações. Temos a União Europeia, a Comissão Europeia, mas depois temos o Conselho da Europa. O Conselho da Europa é um bocadinho mais alargado que a União Europeia. Tem muito mais Estados-membros que a União Europeia. E o Conselho da Europa, que o próprio Portugal também faz parte, aprovou há cerca de 5 anos uma outra Convenção, que se chama a Convenção de Istambul, e que é mais específica para a área para combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica. Porquê? A CEDO, a tal Convenção das Nações Unidas, em 1980, ainda não falava da violência doméstica e da violência contra as mulheres. Essa violência, que era vivida, muitas vezes, à porta fechada, era tão invisível no espaço público, que nem sequer as Nações Unidas, à época, se lembraram de a colocar na Convenção. Vejam lá o grave que isto é, porque as pessoas estão a viver a violência nas suas casas e ninguém sabe, nem as pessoas que fazem as leis e as Convenções se lembraram, porque era tão invisível. E, portanto, isto levava a que as pessoas vítimas desta violência, que são essencialmente as mulheres, se sentissem muito isoladas, muito abandonadas e com vergonha de falar posto familiares ou publicamente sobre esta situação. Portanto, ela era invisível, era como se não existisse. Felizmente, cada vez mais há essa consciência, não só a nível político, mas a nível de todas as pessoas, a comunicação social fala sobre isso, aliás, foi a palavra do ano, violência doméstica, foi a palavra do ano de 2019, de acordo com aquela eleição que a Porta Editora todos os anos promove. Portanto, em 2019, pelas mais razões, tornou-se a palavra do ano. Mas é positivo, no sentido em que se fala sobre o assunto e se ganha visibilidade sobre esta situação que tem que ser combatida por homens e por mulheres. Todas e todos temos que trabalhar para eliminar esta violência contra as mulheres. E, portanto, eu dizia que há 5 anos o Conselho da Europa aprovou esta Convenção de Istambul, que é especificamente para prevenir e combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica. Eles dizem assim, Os Estados Pacto tomarão as medidas necessárias para promover as mudanças nos padrões de comportamento socioculturais das mulheres e dos homens, tendo em vista erradicado os preconceitos, os costumes, as tradições e qualquer outra prática baseadas na ideia de inferioridade das mulheres ou em papéis estereotipados de mulheres ou de homens. Portanto, em 1980 isto ainda não era claro, felizmente em 2013 já é claro. E, portanto, foi um dos primeiros Estados a reaplicar esta Convenção. Estas organizações internacionais fazem muito trabalho, há recomendações, há inclusivamente, deixem-me ver se eu encontro aqui nas minhas notas, uma definição, eles criaram o Conselho da Europa a definição jurídica internacional do que é sexismo. O que é o sexismo? Eles dizem assim, é qualquer ato, gesto, representação visual, frase oral, escrita ou prática ou comportamento baseados na ideia de que uma pessoa ou um grupo de pessoas é inferior por causa do seu respectivo sexo. E por essa mesma razão, essa pessoa ou esse grupo é cometido numa determinada esfera, uns pública, outros privada. E, portanto, esta definição fala em vários objetivos e eu vou sublinhar um deles. Um dos objetivos para se fazer isto é o de manter e reforçar estereótipos de género quando se cria esta divisão. E o que é que eles vêm estabelecer? Isto que eu acabava de falar das questões da violência, eles estabelecem a conexão entre estes atos de sexismo vulgar, a discriminação contra as mulheres, considerá-las inferiores, menos capazes na liderança, ou ganham menos salário porque fazem menos, ou porque falam muito ao telefone e não trabalham, enfim, há preconceitos e estereótipos para todo o género. E eles fazem a conexão entre estes estereótipos e estes atos de sexismo vulgar e a violência contra as mulheres, afirmando que estes atos fazem parte de um contínuo, já vou explicar melhor, criando um clima de intimidação, de medo e discriminação que afeta sobretudo as mulheres e as raparigas. É um contínuo que é, por exemplo, na escola, eu venho cá fora ao recreio e alguém me faz um comentário, ah, esta rapariga vai com todos. Isto é uma discriminação, mas se fosse um rapaz que tinha várias namoradas, por exemplo, já ninguém acha isso mal, até fiquei bem, porque é uma casa nova. Vejam lá como é a discriminação. Isto é o início do contínuo, por exemplo, esta linha de discriminação, violência contra as mulheres, que depois em casa já é se calhar, toma, mas chegaste tarde, onde é que andaste? Toma lá um tabete. Já aumentou. Até ao nível de poder assassinar esta mulher. Ou, hoje falava-se muito nas redes sociais, dois rapazes italianos que no Reino Unido violaram uma rapariga na casa de banho e depois estavam muito contentes, porque tinham violado e a rapariga ficou hospitalizada uma semana. Portanto, o contínuo neste sentido. Pode ir desde o ato mais pequeno de esta rapariga vai com todos, até violar uma rapariga de 23 anos na discoteca. Dois rapazes, qualquer uma rapariga. Portanto, é só para vocês perceberem como estas questões não são só os manuais, os livros, a gente fala, é a nossa vida todos os dias, em nossa casa, no recreio, na escola, na sala de aula, na nossa vida. Este projeto, este manual, o trabalho que vocês fazem é importante e pode transformar as vossas vidas e as vidas das pessoas com quem vocês contactam diariamente. E, portanto, há estes compromissos internacionais que o Estado português se compromete, passando a redundância, e implementa. Implementa também a partir de estratégias nacionais que defende, nós temos a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, portanto, também, a partir destes vários compromissos internacionais, desenhamos a nossa própria estratégia e, portanto, desenvolvemos o próprio Estado, que tem vindo a desenvolver os seus materiais, ou em parceria com projetos como este, e, portanto, eu queria-vos trazer um bocadinho esta informação, para que é que serve esta comissão? Portanto, no fundo, nós fazemos aqui a ponte entre aqueles que são os compromissos do Estado português, está dito na nossa Constituição que temos que garantir a igualdade para homens e mulheres em todas as esferas da vida, existe esta comissão, ela trabalha com os outros ministérios, com as autarquias, com as escolas, com as universidades, há estes compromissos internacionais de organismos como as Nações Unidas, ou o Conselho da Europa, ou também a União Europeia, e depois estamos cá, todas e todos em conjunto, com as nossas diferentes responsabilidades, a dar o nosso contributo para fazer da nossa sociedade, fazer do nosso país, um país progressista, igualitário e melhor. Só para concluir, falava aqui a professora, e eu sou péssima para nomes que repito, Adriana, que é a sua presidência de estudo, falava a professora Adriana da importância de agora como é que vamos utilizar este manual e como é que o vamos disseminar e fazê-lo chegar de forma estruturada a todas as escolas. É muito importante que a estratégia com as escolas seja, de facto, contínua, sistemática, estruturada e, desde já, e enquanto também parceira do projeto, a SIG, coloco aqui à disposição no nosso papel de articulação com os vários ministérios relevantes, podermos apoiar para que este manual possa ser introduzido, inclusivamente o Ministério da Educação tem uma plataforma com uma série de recursos reconhecidos pela sua qualidade para poderem ser usados pelos docentes e pelas docentes em todas as escolas e, portanto, fica aqui desde já a nossa disponibilidade para convosco trilharmos esta estratégia de disseminação deste manual. Muito obrigada pela vossa atenção e um bom trabalho. Muito obrigada pelas intervenções. Ficamos muito felizes pela possibilidade de o manual poder ser usado numa escala nacional. Para quem não sabe, a estratégia nacional referida pela Dra. Teresa Fragoso inclui pela primeira vez a palavra masculinidades. Para nós é algo que nos deixa muito felizes, não é? E este projeto faz parte dos indicadores dessa estratégia nacional, além de um outro projeto que temos sobre paternidade e cuidado, com os colegas da Escola Superior de Enfermagem que também estão hoje aqui. E, portanto, eu acho que tudo resultou de uma combinação feliz de um momento histórico, político e de empenho do Centro de Estudos Sociais e de Parceiros Europeus para que este projeto se concretizasse. Hoje, no programa, estava a Rita Santos. A Rita Santos é coautora deste relatório. A Rita Santos está com uma gripe gigante de cama em casa, não pode estar connosco. Esteve na apresentação em Lisboa. Mas queria reconhecer o seu papel enquanto membro desta equipa de investigação e de intervenção e do seu empenho enquanto coautora do relatório, além, evidentemente, do Tiago e de todo o seu trabalho com os jovens e com as jovens, que cada vez que eu digo o nome Tiago começam a sorrir ali atrás. E, portanto, explicar-vos, eu vou ficar aqui em pé para me verem, porque senão não temos como, explicar-vos o que é este projeto Eco-X. O projeto Eco-X foi financiado por uma linha de financiamento europeu de direitos, igualdade e cidadania. E, portanto, foi um projeto de 24 meses, um projeto que tem uma parte diagnóstica e de pesquisa mais qualitativa, mas que é, sobretudo, um projeto de intervenção. E as escolas que temos aqui presentes, tais como os centros educativos que convidámos para estarem presentes em Lisboa, são locais onde desenvolvemos o piloto deste projeto. O que é que isto significa? Que o objetivo do projeto não era alcançar um grande número de jovens nem de profissionais ligados à educação. Era testarmos metodologias que já existiam e desenvolvermos novas, ver se funcionavam, e, portanto, o papel dos alunos e das alunas foi essencial, para, no final, termos este produto, que é um manual que tem sessões e recursos para serem usados por profissionais de educação e profissionais que trabalham com juventude, no sentido de promover a igualdade de género. E, portanto, muito rapidamente este projeto teve lugar em cinco países europeus e, portanto, foi um piloto em cada um destes países. Cada um destes países tem um manual nacional e temos um manual europeu, que é um manual que não compila as sessões, a dos workshops realizados, mas que reflete sobre cada um dos temas, cada um dos módulos dos nossos manuais. Esse manual europeu está em inglês e todos estes manuais estarão disponíveis ao normal. Não estão neste momento porque nós detectámos gralhas e, portanto, não fizemos o upload justamente para corrigirmos essas gralhas antes de enviarmos para o mundo o manual. Então, o projeto aconteceu na Alemanha, na Bélgica, Croácia, Espanha e Portugal, sendo que o parceiro em Portugal foi o Centro de Estudos Sociais e tivemos como parceiro colaborador o ProMundo. O ProMundo, para quem não sabe, é uma organização que foi fundada no Brasil em 97 e agora tem escritórios no Brasil, nos Estados Unidos, no Congo e aqui em Portugal, um convênio, um protocolo de colaboração. E este projeto inspirou-se nas metodologias transformadoras de normas de género desenvolvidas pelo Instituto ProMundo em 2000. Só que essas metodologias foram desenvolvidas em 2000 no Brasil e na América Latina. O que significa que, 20 anos depois, foi um desafio adaptá-las a um contexto europeu e adaptá-las a novos tempos. O Tiago depois vai referir alguns exemplos, mas nomeadamente o cyberbullying. Era algo que não existia na época e outro tipo de desafios e, portanto, pressupôs fazer uma pesquisa inicial para levantamento de necessidades, para levantamento de temas que deviam ser abordados junto desta comunidade de jovens. Este manual sintetiza a experiência da série intensiva de oficinas educativas e, portanto, levámos a cabo enquanto piloto. E consistiu, aqui em Portugal, em 52 sessões educativas com 122 jovens, 63 rapazes e 59 raparigas em escolas da região de Coimbra, porque, como nós estamos aqui em Coimbra, era mais fácil e também, eu acho, mais prazeroso para nós trabalhar com a população que nos rodeia, tínhamos um acesso mais fácil, mas fomos à lei de Coimbra e, portanto, fomos também para os centros educativos de Navarro de Paiva, os olivais aqui em Coimbra e de Santa Clara. Quando eu digo região de Coimbra, Pombalo, eu considero região de Coimbra, se não é por região, mas está aqui perto, está a 30 quilômetros. E visa ser uma ferramenta. Estava eu, Tiago, aqui a dizer, Pombalo, chega, Pombalo, é aqui. E visa ser, como já foi referido, uma ferramenta de sensibilização e reforço de competências destinadas aos jovens, ao trabalho com jovens, em contextos de educação formal e não formal. Portanto, este é um manual que pode ser usado, e esperemos que esta parceria faça com que seja usada a escala nacional, em escolas, mas também em contextos de educação não formal. Outras organizações com quem temos contato e outras instituições em geral. E como já referimos, e destina-se a apoiar educadores e educadoras, profissionais que trabalham com jovens, e tem como base uma abordagem de género e processo de aprendizagem, acende na experiência e capacitação pessoal dos e das jovens. Bom, como é que está estruturado este manual? E nós temos ali em cima um sumário executivo e poucas cópias do manual, porque até estamos a gralhar há tempo. As cópias finais serão enviadas para as instituições que colaboraram connosco e estarão disponíveis em versões PDF nos sites, no site do SES, desde logo, no site do projeto, e portanto avisaremos atempadamente. Eu imagino que na próxima semana, início da próxima semana, já tínhamos protegido as gralhas. Mas, bom, a estrutura do manual, que alguns de vós já têm nas mãos, tem por fácil da nossa Secretária de Estado, a Cidade da Igualdade, Rosa Monteiro, tem uma introdução, é que fala o que fazer antes de começar as oficinas, depois tem o processo de facilitação e depois tem as oficinas em si. As oficinas, como eu vos dizia, os módulos são os seguidores, são género, masculinidade, mídia e masculinidades, violências e diversidade, saúde sexual e reprodutiva, e paternidade e cuidados. Há aqui um detalhe interessante, não temos cá as nossas colegas, a Júlia já se saiu, já, e a Sofia não está, mas o módulo de mídia e masculinidades é a primeira vez que nós usamos no manual deste tipo. E fizemos uma parceria com um projeto do SES, que se chama Descodificar Masculinidades, o Decodam, que trabalha justamente as questões de mídia e a reconstrução e elaboração de estereótipos de género, para desafiá-las a pensarem sessões, oficinas práticas, para abordar este tema em escolas. Portanto, este módulo é completamente novo, não é? E os outros são diferentes de tudo o que já tínhamos feito antes. Temos depois o ponto 4, depois das oficinas, como é que pensamos uma campanha? Porque estas metodologias transformadoras de normas de género, o que nos ensinaram ao longo de 20 anos, de quem já trabalha nestes temas, é que nós podemos fazer estes trabalhos nas escolas, mas muitas vezes desenvolver campanhas que são campanhas pensadas pelos e pelas jovens, tem mais impacto. Portanto, construir mensagens a partir do ponto de vista de quem está a receber este tipo de formação, tem um impacto não só individual, mas a nível da comunidade. E isto, depois de ouvirmos um pouco das experiências na escola, no Dona Maria de Pombal, vamos entender um pouco porquê. Nós trabalhámos com turmas e depois a campanha ampliou-se ao nível da escola, não é? E no final terminaremos com um pequeno vídeo que é a nossa campanha europeia, não é? Ou seja, para alcançarmos a escala europeia, é evidente que não podíamos fazer algo físico, tinha que ser algo que possa ser disseminado pelas redes sociais e virtualmente, e portanto, os 5 parceiros deste projeto elaboraram um pequeno vídeo a que chamamos a nossa campanha europeia. E depois, o último ponto é um glossário, com o significado de algum dos conceitos que usamos. E portanto, na introdução, temos a síntese do programa, porque trabalhar com rapazes, não é? Também trabalhamos com raparigas, como vocês sabem, fizeram parte disso, mas o foco era muito o debate sobre masculinidades, não é? Porque na lógica de trabalharmos prevenção de violência de género, muitas vezes pensamos que a palavra género é o equivalente a mulher, não é? Nós falámos disso às oficinas, isto já foi debatido, mas falta-nos a outra metade da equação. E portanto, se queremos trabalhar prevenção, temos que incluir umas masculinidades e o trabalho com rapazes. E também, como está organizado o manual, isto na introdução, não é? Temos depois recomendações e sugestões para a implementação do que nós consideramos agora o programa EQX, temos o estudo diagnóstico, ou seja, o que é que nos permitiu elaborar as oficinas e as sessões em torno destes tópicos, temos o formato de seleção e formação de facilitadores e facilitadoras, porque por muito que seja eu e o Tiago que estejamos aqui a dar cara hoje, é verdade que este projeto é composto por muitas caras e pessoas que fizeram a formação e que nos acompanharam e que nos acompanham até hoje e que fizeram a formação nos centros educativos e nas escolas. Como é que se implementa o conteúdo para a formação de profissionais e como é que se faz a monitorização e avaliação de impacto, e temos aqui a Mónica Lopes que escreveu, inclusive, a introdução desse capítulo, porque consideramos que é que é essencial percebermos, não é? Fazemos uma avaliação de impacto da nossa intervenção para vermos se funciona ou não. Porque senão, como se diz no Brasil, e temos aqui algumas colegas brasileiras, é chismo, não é? Eu acho que... E, portanto, nós temos que ter uma base que nos permita avaliar o sucesso ou não e algumas das sessões nós retirámos, alguns dos temas nós mudámos, justamente porque não funcionava, a mensagem não passava. E, portanto, aqui está um pouco da nossa reflexão sobre... Na parte da facilitação, encontram sugestões para facilitar o processo de condução das oficinas, dicas de facilitação com grupos de jovens, não é? Porque muitas vezes as aulas passam mais pela exposição. Há aulas que são essencialmente expositivas e muitos educadores e educadoras não estão habituados a fazer dinâmicas, trabalhos mais interativos com jovens. E, portanto, aqui encontram dicas de facilitação no caso de quererem levar a cabo algumas das sessões. E também dicas sobre questões éticas, questões sensíveis que surgem, acontecem ao longo da implementação do projeto, surgirem questões individuais complexas, não é? Complexas, porque isto abre uma caixinha. E, portanto, aqui são as oficinas que já referimos atrás, não é? E aqui temos os autores dos textos introdutórios, não é? Para verem que a lista de pessoas que colaboraram na escrita do manual e na escrita do projeto são variadas. O Alexandre de Sousa Carvalho, o Gary Barker, o Manuel Adrantes, a Mónica Lopes, Sofia José Santos, Teresa Fragoso, a Vânia Belize e o Vasco Prazeres. Portanto, nós, para cada um dos módulos, convidámos pessoas especialistas nessa área para refletirem sobre a importância desse tema, não é? E enquadrarem o tema a nível nacional. Como já vos disse, este é o nosso manual de Portugal. Depois, em cada um dos outros países, há um manual adaptado aos contextos nacionais. Depois temos textos de apoio, ou seja, o que podem consultar e distribuir para debater determinados temas, os planos da sessão, recursos de apoio e sugestões de leituras complementares. Nós tínhamos que justificar as 300 páginas, tem que ter muita coisa. É um manual com 300 páginas. Ou seja, ficou enorme, mas tem isto tudo. E, portanto, a coisa boa é que temos 39 oficinas, sugestão, mas temos dicas para durações de 15 minutos a 2 horas. Porque nem sempre é possível levar a cabo as 39 oficinas. Nós, na verdade, fizemos 36, não foi? E, portanto, às vezes o tempo é limitado e tem que ser dentro do tempo escolar, do tempo de aulas. E foi muito interessante também, não referi isso, a questão da obrigatoriedade da disciplina de cidadania no ensino secundário. E, portanto, foi a partir da procura de professores e professoras responsáveis pela disciplina de cidadania que começámos, foram os primeiros passos, na verdade, de entrada nas escolas. E, portanto, seria muito interessante que este manual servisse também de base curricular para essa disciplina que, de uma forma geral, ainda está meia solta, não é? E se pretende transversal, como nós aprendemos nas várias escolas. E, portanto, são... aqui acho que encontramos sugestões que podem contribuir para essa disciplina e para a ampliação destas abordagens. As oficinas podem ser implementadas na sua totalidade ou parcialmente. Temos dicas sobre como dinamizar o espaço de barco seguro e oferecer oportunidades, através da criação deste espaço seguro, para os jovens e as jovens refletirem sobre as capacidades necessárias para agir de forma mais igualitária. Depois das oficinas, como referi a campanha. Ou seja, depois ou até durante as últimas oficinas, temos um checklist para a realização de uma campanha construída a partir da perspectiva dos jovens e das jovens. As campanhas são importantes porque os participantes têm a maior oportunidade de se fazer ouvir e de darem passos concretos para a mudança no seu ambiente escolar, mas também na sua comunidade, na sua cidade, no seu entorno. E, claro, passa por reconhecimento de recursos e agentes aliados locais. Bom, da minha parte, apresentando o manual é isto. Muito obrigada. E o Tiago agora vai explicar como é que implementámos o projeto e os desafios que ele teve. Obrigado. Obrigado. Não sai mais de ninguém? Até entraram. É. Bem, botaram todas as pessoas. É um negócio de estar aqui, correndo risco de até ter, depois dizer que estou nos Oscars, eu começo sempre por agradecer. Estou emocionante. Eu vou tentar não fazer meia hora, mas não posso deixar de começar esta minha pequena intervenção sem agradecer, porque isto, como a Tatiana disse e vem, além de ter sido um processo, foi um processo que envolveu muitas pessoas. Em primeiro lugar, e eu vou dizer mais importante, foi a Tatiana, a coordenadora do projeto, porque primeiro me permitiu ter a oportunidade de ter mudado de vida e ter passado a fazer realmente o que gostava. Eu antes era advogado, por isso, não me atirem já pedras, porque... Mas me deu a oportunidade, mas também à Rita Santos, aos facilitadores que estiveram comigo, a Rafael, a Joana, a Helene, o Vasco, e às escolas, um agradecimento, porque também aos centros educativos, já o fiz, ao agrupamento de escolas de Pombal, mas também aqui à escola secundária, em feita a Dona Maria... Nós gostamos de advogados que defendem os direitos humanos. Ah, porque... Exemplo, eu sou hoje. Exemplo, sim. Eu tentei, mas expulsaram-me. E também ao agrupamento de escolas de Pombal, à escola de secundária, em feita a Dona Maria, nos permitiram que nós entrássemos lá dentro, nos abriram a porta com a maior humanidade, a professora Lina e a professora Ávila de Espírito Santo, que não está aqui. E agradeço-vos do som do coração, porque foi mesmo muito importante a vossa colaboração e permitiu que nós realizássemos este trabalho. Este trabalho começou com reuniões com o nosso Técnico Advisory Group e com peritos e advogados e decisores, onde nos permitiu ter uma ideia geral de como, como a Tatiana referiu, adaptar manuais e metodologias que já tinham 20 anos e eram de um contexto geográfico e socioeconómico muito diferente e que nos ajudaram, não só no início, mas também ao longo de todo o projeto, a ultrapassar alguns problemas e a dar-nos ideias de como fazer. Outra ajuda que tivemos logo neste início foram as entrevistas exploratórias que tivemos com determinadas pessoas, os grupos focais e também o estudo de diagnóstico em locais similares. Não posso deixar também de referir a importância que houve no projeto piloto, o piloto com o nosso projeto todo é um piloto, que realizamos em 4 lares de apoiamento aqui da região centro e que nos permitiu, de certa forma, em parceria com a ACO, que é uma organização de direitos humanos aqui de Coimbra, que nos permitiu ter uma ideia bastante clara das duas realidades que encontramos, tanto dos sessões educativos como das escolas, porque nós intervenimos com crianças, jovens, rapazes e raparigas que estavam institucionalizados em lares de apoiamento, mas que também frequentavam as escolas e o tecido escolar real. Portanto, demos uma ideia de como poderíamos implementar este projeto. Tivemos também sessões abertas e houve apresentação em determinadas escolas, como em Pombal, naquele dia de Engenheiras por um dia, e nas escolas anexas, aqui em Coimbra, mas também na Missaia Barreto, duas sessões que nos permitiram não só abrir algumas portas, como em Pombal, mas como também experimentarmos algumas das coisas que iríamos fazer a seguir. Como a Tatiana referiu, não posso deixar de dizer também que foi muito importante a disciplina de cidadania, porque nos permitiu também termos um local, umas horas e agradeço aos professores que nos cederam tempos de aulas para podermos implementar o projeto. E eu estou agradecendo muito. Está saindo a agradecer que já souberto. São os Oscars. São os Oscars. São os Oscars. Muito obrigado também. Bom, isto, na prática, nós, entre escolas e centro educativos, realizamos 52 sessões educativas no total de quase 120 horas, com 34 oficinas utilizadas, e alcançamos 122 jovens, 59 raparigas, 63 rapazes, em idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos. Mais especificamente, nas escolas, implementámos aqui na Escola Secundária da Infante da Zona Maria, com 12 sessões, tirando as duas sessões de campanha que realizamos, portanto, seriam 14, mas na implementação do projeto propriamente pedido. Foram 12, quase 19 horas, e foi aqui com o décimo ano que esteve aqui presente, e que deu muito gosto no dele, e fiquei bastante emocionado. Na Escola Secundária de Pombal, do agrupamento Pombal, realizámos 11 sessões, com duração de quase 22 horas, isto porquê? Porque, como íamos para longe, aproveitávamos algum tempo dos intervalos, porque, para aproveitar mesmo tempo, deu algum tempo a mais lá, em Pombal, também com o décimo ano. No sétimo ano da Escola Básica Marques de Pombal, realizámos menos sessões, porque também queríamos, porque era um grupo mais novo, portanto, não tínhamos um leite tão alargado de sessões, porque, como vão reparar no manual, há sessões mais adequadas para uma certa idade, e outras para outras idades. Nos centros educativos, foram 13 em 3 zonas do país distintas e com características distintas. Conseguimos ter a sorte de implementar um de só de rapazes, que é o arquivo dos olivais de Coimbra, onde realizámos 7 sessões com duração de 21 horas. Isto foi pensado, nós tínhamos pensado implementar num centro educativo só, e depois, em reunião com a DGRSP, disseram que em Conselho de Ministros tinham aprovado fazermos em 3. Portanto, nós, em 3 dias, tivemos que arranjar facilitadores e facilitadoras para, na semana da Páscoa, em duas semanas, fazermos estas horas todas. Portanto, em Lisboa foi o seguinte, que é um... eu pus aqui misto mitigado, mas em Lisboa já nos disseram que era agora totalmente misto, na altura era de rapazes e raparigas, mas totalmente separado, ou seja, eles nem sequer se cruzavam os rapazes e raparigas no centro educativo. O de Santa Clara era o único do país onde os rapazes e raparigas estavam juntos, faziam tudo junto, exceito dormir, refeições e higiene. Portanto, tivemos uma noção muito alargada de como funcionam os centros educativos. Foi a primeira vez que alguém fez algum tipo de intervenção deste género nos centros educativos e que nos deu uma experiência bastante diferente das escolas, por todas as condicionantes que encontramos. Estas são algumas imagens das escolas e a seguir dos centros educativos, também das oficinas e dos centros educativos. Não posso deixar de terminar sem dizer que os grupos que encontramos eram bastante distintos, tanto nas escolas, nas três escolas, não só pela idade, mas também pela região geográfica, por isso é que eu falei em Pombal, porque apesar de ser aqui na região de Coimbra, eram bastante diferentes, nos centros educativos também, mas tinham uma coisa em comum, eram bastante interessados e interessadas, aprendemos nós, facilitadores e facilitadoras, aprendemos com eles e com elas, porque eu digo sempre, e a Tatiana referiu isso na parte da facilitação, nós não somos nem formadores nem professores, não poderíamos ser, porque para mim os professores é uma das profissões mais difíceis do mundo, não o somos, o que fazíamos com os jovens e com as jovens era pensarmos em conjunto, refletirmos estas ideias e conceitos que nós trazíamos de novo, mas o que aconteceu foi que eu aprendi muito mais nestes dois anos do que na minha vida toda, por isso muito obrigado por tu, é verdade, é verdade, e eu sou um centímetro de talento, só que eu choro, porque depois em casa vão-me dizer que eu sou um centímetro de talento, muito obrigado por tu, foi-me gostar aqui do outro. Obrigada. 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 Pode fazer uma pergunta? Pode, pode, pode. Não, Rábado, o que é? Eu não ia poder fazer. Pode, pode, nós estamos a pensar no fim, porque agora temos que passar a palavra para as escolas, para nos darem feedback. Rábado, mas só para, inclusive, as escolas podem colaborar na resposta, eu queria saber se as oficinas foram criadas com as escolas, de que maneira que se chegaram com as propostas prontas, como é que iam ouvir a dizer se já? Posso? Mais ou menos. Como referimos, isto é uma metodologia que já existe, estas oficinas já existem, no entanto, nós pegamos nas oficinas, algumas, sim, temos conteúdos novos, aqueles de médias, comunidades e uma oficina do módulo de sexualidade e saúde reprodutiva, são completamente novos, mas nas que já existiam, podemos dizer que são quase novas, porque mudamos, adaptamos, esticamos, reduzimos, pusemos conceitos diferentes, formas de trabalhar diferentes, precisamente para adaptar ao conceito português, aos novos tempos e com a ajuda aí dos alunos e das alunas que foram... Vamos a perguntar com os professores. Com os professores, os professores... Partilhámos os conteúdos. Partilhámos os conteúdos e com aqueles... Sim, sim. Sim, ou seja, o estudo diagnóstico foi feito com os professores e com as professoras também, ou seja, nós tínhamos de fazer um levantamento nas escolas para saber quais eram os problemas identificados, quais eram as necessidades, quais eram os temas que os educadores e educadoras achavam que eram mais importantes de abordar, portanto fizeram parte do estudo diagnóstico e tiveram acesso aos conteúdos, nunca nenhum professor ou professora nos disse, não, sobre isto vocês não podem falar, isso nunca aconteceu. Sim, nunca, nunca. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Depois até aconteceu no Brasil, por exemplo. A psicologia da oficina, quer dizer, vamos fazer assim, assim dá mais certo... Isso foi como a Tatiana referiu, foi trabalho das entrevistas exploratórias, a Abinício e do estudo diagnóstico que fizemos e de conversa que íamos tendo, também do feedback, fomos falando com a professora Lina, por exemplo, com a professora Adelaide e foi com ela e com os diretores das escolas... Há algo que foi referido que talvez faça falta aqui, é suposto não termos nenhum professor nem nenhuma professora na sala de aula, em alguns momentos estiveram, mas não é suposto estarem, não é? Porque a função, a nossa função ali não é ser professor nem professora, não é? Os professores e professoras têm uma função diferente, nós estávamos ali, com dinamizadores do programa EquiX e portanto tratavam o Tiago pelo nome, os facilitadores e as facilitadoras pelo nome e portanto podia haver alguma vergonha ou algum pudor se estivesse presente uma figura que eles consideram como sendo de autoridade, o que aconteceu depois no final do projeto e isso eu acho que não referi ali na minha apresentação, é que nós fizemos a formação de profissionais, ou seja, no manual temos também conteúdos de referência para a formação dos professores e das professoras, sobre o que é o manual, como usar o manual e isso aconteceu e ainda está conseguimos, sim, conseguimos alcançar 45 professores e professoras, daqui apenas da região de Coimbra e esperamos e temos planos para levar... Com certificação. Sim, com certificação, portanto conta também para a carreira deles e delas e vamos levar agora, caso o tempo nos permita, a mais sítios do país. Portanto, aí é que explicamos como é que fazemos e em que é o local para colocar de lúdia... Vamos passar... Vamos passar a palavra então a quem tem um fio bem para nos dar, agora é que vamos ser avaliados. Agora é fácil chamar-nos os dois professores. Sim, é a professora Angelina Oliveira do Grupamento de Escolas Pombal e a professora do mestre. O mestre é o Dr. Ferrão, que é a diretora do Infante de Jatávia Maria da Escola de Secundaria do Cruel. Não há para nadar. Relativamente a este projeto e talvez seja importante que tenhamos as duas sido convidadas a estarem aqui presentes porque muito provavelmente iremos abordar duas perspectivas diferentes. A professora Rina, que é do documento de escolas de Pombal, muito provavelmente vai focar-se mais concretamente na relação que os alunos provavelmente tiveram com os participadores, eu penso que terá sido o Tiago, pelo menos na escola secundária, enquanto a Dona Maria foi o Tiago. Então, eu irei abordar um fator que trata de mais administrativo, porque eu não me envolvi propriamente no projeto. Eu fui abordada em setembro, mais ou menos setembro-outubro de 2018, para que a escola secundária infantil da Dona Maria fosse uma das escolas que fizesse parte deste projeto. Devo dizer que foi uma lufada de ar fresco, aquilo que senti no momento, porque em julho, mais concretamente, 6 de julho, saiu legislação nova e impunha às escolas um conjunto de novidades que nos deixaram, enfim, um bocadinho sem saber como atuar. Eu estou a falar concretamente na implementação de uma disciplina no ensino básico ou numa área transdisciplinária, no ensino secundário, que se dá o nome, que está a ser implementado no domínio da flexibilidade curricular de cidadania, não é? Educação para a cidadania, e que tinha vários domínios, tem vários domínios. A própria legislação o refere. E um dos domínios foi escolhido pela nossa escola, e é exatamente igualdade de género. Como tratar a igualdade de género. Um problema, não é? Porque, um problema não é que seja um problema propriamente, mas como levar os alunos, que foram eles que o escolheram, a trabalhar este domínio. Domínio este, que dentro das turmas escolhidas, e devo dizer que no secundário foram apenas duas turmas que escolheram este domínio, estavam depois divididos por vários temas, sub-temas. Aparecem tão milagrosamente a Tatiana e o Tiago para falarem comigo, e eu disse Ai, mas é fantástico, eu tenho que dar a volta aos meus professores. Pronto, e foi o que aconteceu. Portanto, já sabendo que havia este domínio para tratar, eu propus, primeiro o Conselho Pedagógico, e depois aos professores envolvidos, que houvesse a participação deles, ainda não sabíamos muito bem como, eles próprios, penso que também não sabiam muito bem como agir no momento, e foi isto que aconteceu. Portanto, factos. Uma oportunidade. Eu delineei aqui um conjunto de aspectos que eu penso que serão importantes. Uma oportunidade. Igualdade de género é necessário tratar. Surgiu então esta oportunidade. Porque houve este contato. Iniciaram-se então as sessões com uma das turmas, das duas que escolheram. Portanto, só uma das turmas é que teve contato com o projeto. Uma turma de economia, na altura de décimo ano, que esteve aqui presente na íntegra, e que, portanto, teve de sair, porque estes jovens têm sempre muito o que fazer, e os atividades extracurriculares. E, portanto, aqui, lá na escola isso é bastante visível. E, portanto, no entanto, eles não quiseram deixar de estar presente. E, por isso, estiveram aqui um bocadinho, quiseram felicitá-los e vieram. Depois, a constante interação que houve com a professora, que acabou por ser a responsável por este domínio, que era igualmente a diretora turma, portanto, a Adelaide Espírito Santo, e que manteve esta relação, professores, alunos, facilitadores. A exploração das temáticas, não sei o que fizeram, era isto que, portanto, orientaram-se um bocadinho, porque, de facto, foi-nos solicitado que não estivéssemos enquanto professores, eu não estive, mas também os professores não estivessem presentes, para que houvesse esta interação de forma mais fácil com os jovens. Mas, o que aconteceu, portanto, não era o Dr. Tiago, é o Tiago. E, portanto, esta relação acabou por estabelecer-se e facilitar a abordagem dos vários temas e dos vários assuntos relacionados com a masculinidade e com a igualdade de género em geral. Depois, referir o culminar deste processo, que, a nível da escola, culminou, sim, com duas apresentações formais, digamos assim, uma fora da própria escola, portanto, para a comunidade, e que foi no Instituto de Saia Barreto, a escola foi convidada a participar num evento que ocorreu já no final do Ano Letivo Transato, e onde os nossos alunos puderam participar, mostrando o trabalho que fizeram. E pediram, entretanto, a ajuda do Tiago, que esteve presente com eles. Foram entrevistados para a tradição. Bom, isso... Na matinal. E hoje foram entrevistados para o jornal. Não esquecer. Realmente, na matinal. Muito visíveis. Além disso, a escola promove, anualmente, aquilo que se designa de dia aberto, e esse dia aberto é para toda a comunidade. Portanto, para os encarcares de educação, que têm a possibilidade de ver o que os seus educandos fazem durante todo o Ano Letivo, e, particularmente, no ano passado, no que trabalharam na disciplina, os do básico, ou na área transdisciplinar de educação para a cidadania, e, inclusivamente, toda a comunidade que tem intenção de, de uma maneira ou de outra, vir a ter os seus educandos, os seus filhos, dentro da escola. Portanto, é um dia em que a escola se abre à comunidade. E estes alunos tiveram um impacto bastante grande, porque mantiveram o contato com os seus pares, o que é importante, com outros professores e com pessoas de fora, mostrando, de facto, aquilo que fizeram e defendendo a sua causa. E, quanto mais não seja, já por isto, com a sua autonomia, com a defesa dos seus interesses, mostraram que já são jovens, são, na generalidade, mas são jovens interventivos, jovens que estão interessados em agir em sociedade. Isto é importante. Juízo de valor. É importante referir à aprendizagem que eles adquiriram. Não só na educação, para valores que nem sempre são devidamente abordados, mas também pelas aprendizagens em geral, o saber estar, o saber respeitar. O empenho, que foi resultado de motivação. Motivar é um passo em frente para o sucesso. Não é um sucesso qualquer, é um sucesso de qualidade. E é, acima de tudo, aquilo que se fala hoje bastante, integração. Integrar. Integrar implica não simplesmente dizer vem cá. Integrar significa respeitar o outro e mostrar que estamos todos, à mesma altura, independentemente daquilo que somos e daquilo que pensamos. Ou à vontade adquirido, exatamente por esta relação que se estabeleceu ao longo das várias sessões, que proporcionou, muito provavelmente, do feedback que eu obtive ao longo deste tempo, conversas, esclarecimentos, que de outra forma seriam, provavelmente, muito difíceis, ou mais difíceis de obter. Porque, à vontade, as conversas fluem. À vontade, os assuntos acabam por ser abordados. E isso foi, sem dúvida nenhuma, facilitador. O espírito de coesão, que se fez sentir a solidariedade, a inclusão, o que, de facto, já foi referido. Estes foram alguns dos fatores que eu e a escola, em função daquilo que me foi dado conhecer, conseguimos retirar da implementação deste projeto. Este projeto tem um nome interessante, não é? Equi, igual, X, porque ou somos XX ou XY, e o X é comum. E, portanto, a igualdade, a inclusão. E isso é extremamente importante. Portanto, eu queria agradecer a possibilidade que nos deram, enquanto escola, de poder participar neste projeto. toda a disponibilidade, todo o empenho que foi aplicado durante todas estas sessões, inclusivamente, a disponibilidade que foi dada para depois implementar, como estavam a dizer, porque roubaram esta parte, de formação aos professores, que também decorreu na Escola Secundária Infante da Dona Maria, e que foi pensada com o Centro de Formação, ao qual a Dona Maria está associada, Centro de Formação Minerva, exatamente para poderem os professores, agora sim, a partir do manual, e de outros feedbacks, enfim, e aspectos tratados, implementar noutras turmas, com outras temáticas, porque aqui também falamos de direitos humanos, e isto é importante, não é? Só igualdade de género, mas também direitos humanos, a todos os outros. Obrigada. Eu sou a Lina Oliveira, Escola Senai de Pombalos, que é o diretor de uma dica nas escolas Pombalos, que não moram, está lá atrás. Estamos com dois. Já, pode dizer, encontramos, pode dizer, está aberto a norte, está bem, certo? Está obrigado. Está bem, Pronto, eu não sei exatamente o que é que se passou nas sessões, está bem? Eu vou extrair aqui uns subsídios, que eu espero que sejam breves, que foi o meu acompanhamento de tudo isto, e algumas reflexões que eu faço, não só com a professora que acompanhou o que se passou neste projeto, mas também eu preocupo-me muito com questões de igualdade de género, e foi assim que tudo começou, precisamente porque nós tivemos no ano 2017-18 o projeto, temos e continuamos a ter o projeto Engenheiros de Bom Dia, que na altura é convidido pela SIG e pela presidência do Conselho de Ministros, acho que foi, se não estou a ver, e pelo Instituto de Saúdeiro Técnico, que eu vi a escutura lá, ser também um dos colaboradores, e no âmbito, eu fiquei a coordenar essa iniciativa, eu fiquei a conhecer essa iniciativa através da Tereza Alvarez, com quem me tinha cruzado em atividades, ações sobre igualdade de género, também já falo um bocadinho sobre isto que é, o acaso, como tudo isto vai parar, ao Grupo de Escolas de Morval. A Tereza Alvarez, que é especialista de educação. Exatamente, e nesse ano, para não ser só apenas atividades ligadas às tecnologias, eu andei à procura de fazer contatos e de outras ações que pudéssemos fazer na escola que não fosse estritamente ligada a esta muito meritória ação de sensibilizar as laborias para a importância de se disporem a áreas profissionais extremamente bem remuneradas e onde elas estão cada vez menos representadas e de forma bastante preocupante. Então, procurei na internet na página do SESP, já conhecia o programa do SESP vai às escolas, eventuais palestras que fossem ao encontro daquilo que eu pretendia. E foi nesta busca que encontrei a Tatiana, que eu, na altura, até estava no Brasil. Eu mandei o mail a pensar, não sei se isto se alguém vai responder, mas sim, e então houve essa sessão lá na nossa escola lado a lado pela igualdade, como dizer, a igualdade de género através da construção de masculinidades não-violentes. Isto foi no dia 22 de fevereiro de 2018. A ação correu bem, foi um bocadinho tensa em alguns momentos e o Tiago e a Tatiana devem ter sentido que aquilo é um terreno fértil para a implementação de um projeto desta natureza e logo na altura falaram comigo sobre essa possibilidade. Também pensei que aquilo fosse um esquecimento, mas não caiu. e depois acabaram por me contactar, eu falei com o diretor, a nossa escola tem uma tradição de acolher estes, tudo o que sejam projetos com estas facetas que vão ao encontro também daquilo que está previsto pelo nosso Ministério da Educação, não é? que são a educação para a cidadania, a educação para o lado de género, para os direitos humanos, para a saúde, para a sexualidade, para os médias, etc. e que no fundo trazem um enriquecimento porque são as experiências académicas dos nossos alunos e dos nossos alunos. E portanto foi assim que a escola, o nosso edupamento entrou no projeto. E eu apenas fiquei também responsável de tentar articular o projeto na nossa escola e o que fiz foi pensar em que escolher os turmos, pensar quem é que eram as diretoras ou os diretores de turma acabaram por ser dois colegas homens. Também achei que isso era um fator que poderia favorecer a educação do projeto, não é? Porque isto de falar em igualdade de género é muito bonito, mas quando se foca em masculinidades e com a palavra violentas no título as coisas ficam um bocadinho mais sensíveis. Escolher as turmas também tendo em qualquer livro a ter nome para papás e filtrigas que eu apenas fiz isso fiz a ponto, digamos assim. Eu queria só voltar aqui à questão de portanto Tereza Alvarez Engenheiras por um dia Tatiana e Tiago este projeto a construção das masculinidades me viu lembras isto em fundo trata-se de uma rede de contactos muitas vezes um bocadinho informais que se estão estabelecendo mas a partir dos quais depois se desenvolvem ações que têm grande relevância para os nossos contextos educativos eu não sei se há outra maneira de fazer isto porque quando nós queremos trazer estas iniciativas estas reflexões para as nossas escolas precisamos de pessoas que queiram fazer isso e eu tenho lá alguma reserva até porque também conheço bem os guiões para a igualdade de género também já fiz participei em informações também já tentei desenvolver iniciativas e às vezes há alguma solidão no meio disto tudo e eu recordo sempre aqui há uns anos uma especialista na área de educação para os médios num especialista mundial num congresso internacional dizia que das ações que são realizadas em contexto educativo de educação para os médios 50% são inócuas 25% são prejudiciais e apenas 25% que se aproveitam claro que não há rigor nenhum nestas porcentagens e há algum simismo até mas o que ela quis dizer é que às vezes há muito de estardalhar em termos destas literacias todas e a qualidade daquilo que se faz muitas vezes não tem não corresponde à quantidade portanto o fato de os alunos e as alunas tratarem o teatro português e das professoras e as pessoas não estarem na sala de aula tenho certeza absoluta que foi um fator determinante do êxito deste projeto piloto e depois no final da minha breve quer que seja para apresentação vou ler algumas reflexões feitas pelas alunas oito alunos e uma aluna da turma do décimo primeiro ano que agora estamos décimo primeiro ano a quem eu pedi há alguns dias que nos estivessem a partir de uns temos que já conhecer quais são portanto e nós enquanto docentes a formação que não temos para tratar estes assuntos é uma limitação grande portanto devia haver formação já sei que há não sabia não é eu penso que o Tiago falou comigo na altura que iria haver mas pronto como estava ligado a esse centro de formação específico também gostaria de fazer essa formação isto são temas igualdade de género a questão por exemplo da educação para os média os direitos humanos todas estas áreas que de facto se intercruzam requerem da nossa parte quando sentimos uma reflexão porque nós também já trazemos toda uma bagagem e todo um conjunto de estereótipos e dos conceitos que nos foram impetidos numa altura em que nós não tínhamos filtros e não tínhamos essa capacidade de refletir e há muitos automatismos isto lia um investigador precisamente o Sérgio que escrevia há alguns dias que era difícil ele dizer se eu não sou racista eu não sou sexista eu sou anti-racismo eu sou anti-sexismo que é muito diferente dizer eu não sou porque nós temos cá dentro já automatismos que nos obrigam a estar constantemente a fazer a análise do nosso comportamento da forma como pensamos e sentimos porque é nessa reflexão é que somos anti toda essa forma de discriminação e não nas atitudes porque muitas vezes se não filtrarmos as atitudes elas vêm com esse automatismo portanto eu tenho sempre algumas visetas em expandir isto a nível nacional sem uma reflexão muito cuidada e um trabalho de formação que nós nos precisamos pronto por isso acho eu não me vou largar eu vou dizer o que é que eu pedia às alunas e aos alunos desta turma quando me viram entrar eu disse ah me lembram-se de mim e eles disseram ah é das engenheiras o ano passado também participaram as alunas da turma numa atividade das engenheiras se não eu venho cá por causa de outra coisa porque eles já não se lembravam de eu ter estado lá na turma com eles então eu pedi-vos isto o que pensei e senti quando soubemos participar num projeto de construção de umas qualidades muito violentas que ideias prévias eu tinha acerca destes temas como essas ideias prévias foram abordadas desafiadas transformadas no projeto qual a relevância pessoal da coleção sobre estes temas e que mudanças originaram em mim qual a relevância destas coleções para jovens da idade escolar e outros comentários pessoais disse expressamente que não precisavam responder a todos estes itens e que sentissem à vontade para fazer um texto um texto fluido sem preocupação nenhuma eram só ideias que podiam servir como modo para escreverem alguma coisa e eu vou ler o que escreveram não está cá tudo mas está cá a maior parte então se não se importam vou ler o que disseram os alunos e uma aluna quando chegar a aluna eu digo o que acho é importante e vou deixar para o fim aquilo que acho que é food for a pod matéria de população sobre a importância que isto teve para estas pessoas quando soube que íamos participar num projeto de construção de masculinidade não violentas achei que ia ser só mais uma palestra informativa e monótona isto era o ponto 1 eu vou ler isto vai tudo seguir não era contra mas também não tinha informação como é que certas pessoas eram inseridas na sociedade e de que forma essas ideias foram abordadas com atividades lúdicas muito interessantes e com o que eu acho mais importante debates com questões que nos faziam refletir e abrir horizontes passei a ter em consideração estatísticas e realidades que não tinha antes eu gosto desta das estatísticas não sei de onde é que isto é quando estes temas de género vem à baila na minha aula e vem muitas vezes sou pessoa de português portanto língua materna dá para falar tudo a própria literatura presta-se isso o guião de género do secundário tem lá a disciplina de português e alguns cruzamentos podemos fazer com os conteúdos literários mas não é só aí que surge e então quando estamos a falar sobre as temas eu costumo dizer estatisticamente há pelo menos duas pessoas nesta sala que têm uma identidade de género ou sexual não normativa não binária e começa a brincadeira tal e tu é sou eu e tal porque quando estão calados eu digo estatisticamente também estatisticamente haverá duas pessoas nesta sala que fazem anos no mesmo dia e quando isto até hoje nunca falhou houve sempre duas pessoas na sala que fazem e quando isso acontece começam a pensar numa outra estatística e vê-se nos olhares das pessoas o que é que elas estão a pensar eu estou a pensar algumas estão a pensar que sou eu e eu em espaço para falar sobre isto porque eu caio das estatísticas outras estão a pensar se calhar são os meus colegas que estão a brincar mas o facto de podermos falar destas coisas na sala de aula é ótimo é ótimo e que estas questões estejam nas políticas educativas é excelente nós consideramos que isto é um propósito mas nós vemos à nossa volta na Europa e não só mas na Europa que nos interessa particularmente já há tentativas de tornar imorais estas discussões a questão da ideologia de género como se fosse possível falar de género sem nenhuma ideologia então isto que consideramos um dado adquirido está a ser cada vez mais um privilégio podermos levar estas questões para a sala de aula e os nossos alunos e os nossos alunos falarem as suas identidades de uma forma livre permitindo este debate porque ele partiu-se muito da pedra eu uma vez passei à porta da sala de aula e estavam os ânimos inflamados havia pessoas vermelhas na sala e pensei Tiago hoje deu cá e partiu a bolsa toda não, não aquilo assim fora as palavras que se diziam lá em colégio eu tentando este sobra sim este sobra as estatísticas não é? vou platinar não vou fazer mais interrupções ajuda chega ajuda os alunos a crescerem e a ter uma nova visão da sociedade em que vivem antes deste projeto a minha mente era completamente fechada ou seja era machista e homofóbico a forma como as ideias neste projeto foram apresentadas e desafiadas na minha opinião foram o ponto-chave do EPX as perguntas faziam qualquer um pensar este projeto revolucionou-me completamente mudou a minha maneira de pensar na minha opinião deveria existir uma disciplina só para abordar este tempo EPX quando sou que iríamos participar desta atividade considerei pertinente devido à importância do assunto tratado penso que tinha uma mente mais fechada na maior parte do projeto foram feitos debates em que cada um dava a sua opinião sobre os assuntos tratados com este projeto podemos prevenir o crescimento do assassinato por conta da violência doméstica não sabia que havia tanta discriminação entre os dois sexos este tema fez-me refletir e mudar alguns comportamentos fiquei entusiasmada mas nunca pensei que fosse um projeto tão vasto antes do projeto já me considerava uma pessoa não machista mas ainda pude melhorar consegui evoluir isto é tudo rapazes consegui evoluir e entender que posso já não ter de melhorar muito mas ainda há pessoas que têm de melhorar as 10 oficinas esta experiência abriu-me os olhos ajudo que quanto mais cedo se intervier eu tenho de se intervir ainda não sabem conjugar o verbo intervir o que é grave porque não temos intervir e bem portanto o verbo deve estar bem conjugado quanto mais cedo se intervier mais impacto vai ter por isso acho que a idade escolar já é um tema que se pode abranger a rapariga quando só que íamos participar neste projeto senti que poderia ser bom para nós ouvir outras pessoas a falar de assuntos de tanta importância tinha expectativas altas para este projeto mas definitivamente superou todas as minhas expectativas que eu não paguei a ninguém na minha opinião o projeto foi muito bem desenvolvido com as atividades certas fez-nos ver as coisas de maneira diferente criarmos uma grande ligação com este projeto foram abordados temas bastante relevantes importantes para serem debatidos por jovens nesta faixa etária foi dos melhores projetos em que já participei só tenho a agradecer aos colaboradores que se tornaram nossos amigos e que fizeram com que isto fosse possível agora vou ler o último texto e pensem porque isto tem muito aqui muito para pensar dizem senti-me feliz e bem sei que há uma descrição vaga mas era isso estava feliz de finalmente algum adulto e ainda por cima na escola um ambiente que se encarrega de construir essas mesmas masculinidades violentas isto é para nós e a questão que estava a dizer também a Teresa Fragoso de como a escola o que se diz documentário o que se faz eu gostava de ter sido monsca e ouvir o que disseram os elementos destes conselhos de turma quando foi para dizer ah a nossa turma está a participar neste projeto e tal gostava de ter sido monsca porque eu ouvir portanto num ambiente destes se mostrar interessado em combater esta estupidez desculpe a expressão que é a masculinidade tóxica já era educado neste tema cresci num meio mais rigorado nesta questão e pude explorar a minha masculinidade de várias formas algumas a contrarosto do meu pai que como todos os adultos vem de uma geração geralmente muito fechada a estas reflexões mesmo já tendo ouvido falar deste tema percebi que havia muito mais a falar e a conhecer com as explicações do Tiago é verdade percebi que sendo o homem e o ser a outra do qual gira toda a nossa sociedade o que o afeta negativamente o que afeta negativamente o homem iria afetar negativamente outras pessoas que eu percebo que são as mulheres criando diversos problemas com que a nossa sociedade se debate agora sei agora esta frase sei agora onde é preciso gastar a minha energia para acabar com o machismo temos de desconstruir os rapazes e pô-los a pensar mais do que as raparigas sei que ainda tenho muito que estudar sobre estes temas principalmente sobre sexo e sexualidade pois o que é espantoso é como estes projetos muitas vezes vão ao encontro de necessidades que são urgentes da parte de alguns dos nossos alunos e dos nossos alunos e como isso faz toda a diferença para eles e para elas houve duas sessões em que falámos sobre o uso de preservativos e o consentimento do assédio um tema que deixou alguns rapazes desnorteados não que eles o mostrassem durante a sessão agora tens de pedir permissão para tudo sim é esse o objetivo e se isso te incomoda não te aproximas de ninguém estas sessões são importantes pois permitem-nos muito frontalmente saber quem te afastares da turma ao mesmo tempo sabes quem são as pessoas que têm os pés assentos na terra e o bom senso a trabalhar estas foram dinâmicas que se desenvolveram entre os próprios elementos da turma fora das intervenções que foram feitas ao longo deste tempo achei uma discussão muito útil mas infelizmente perdia muitos dos rapazes visto que era deles que a discussão incidia já perceberam que ser machista não é fixe que não é normal expressar opiniões impopulares em voz alta e que mulheres não vivem para homens mas ainda há imenso o que eu quero dizer que a gente compreende não é é que há toda uma linguagem que não se utiliza porque não é correta não é como se diz politicamente mas não é correta politicamente mas que não quer dizer que não se tenham os preconceitos e o que eu acho é muito ainda bem que as pessoas têm higiene verbal e não e não fragilizam os seus preconceitos os seus olhos porque é por causa disso é que depois se passa para o seguinte passo que é a violência como nós estamos a assistir em Portugal neste momento com a chegada ao poder então ele termina dizendo isto mas ainda há imenso preconceito contra a comunidade LGBT e apesar desse ter sido um tema discutido o sentimento de nós não diminuiu em que século estamos mesmo em que século estamos mesmo e termina como vos disse a campanha nacional aliás nós entre os cinco parceiros decidimos que o modo da campanha seria a caixa das masculinidades e portanto como é que abríamos a caixa das masculinidades não é e trabalhávamos formados masculinidades que não fossem rígidos nacionalmente foi uma campanha física não é tinham caixas espalhadas com mensagens dentro no Dona Maria nas escolas espalhadas foi isso que fomos apresentar que foram apresentar à Bissaia que abriram para a comunidade mas como vos disse a nível europeu tínhamos que fazer um vídeo e portanto este vídeo está em inglês nós vamos fazer as legendas em português e também vai ficar disponível online e tem a ver sobre é um é um vídeo cómico sobre como desconstruir a masculinidade cómico e irónico é cómico e irónico sobre como desconstruir a masculinidade e deixa-me só apagar o luz deixa sim vamos lá e depois terminamos a nossa sessão deixa-me só apagar tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.